Confira nesse vídeo todas as novelas que a atriz Viviane Pazmante fez até hoje. Viviane nasceu em São Paulo no dia 24 de maio de 1971. Atualmente a atriz tem 51 anos. Ela foi casada e teve dois filhos, Lara e Eduardo. Viviane Pazmante iniciou sua carreira artística nos anos 80. Realizando comerciais para a televisão. Sua estreia como atriz de fato ocorreu em 1990. Em uma participação especial em um episódio da série Ratibum da TV Cultura. Mas foi no ano seguinte, em 1991, que ela teve destaque ao interpretar a psicopata Débora na novela Felicidade, na Rede Globo. Daí pra cá fez várias e várias novelas com grande sucesso. Como em Mulheres de Areia, A Próxima Vítima, Anjo de Mim, Por Amor, Andando nas Nuvens. E você lembra do papel que ela fez, aquela grande transformação na novela Novo Mundo? Que fez um grande sucesso? Pois é, se você também curte o trabalho dessa atriz, deixa seu like no vídeo. Nos diga qual novela ela fez o melhor personagem na sua opinião. E também nos conte de onde você assiste suas novelas preferidas. Agora vamos para o vídeo conferir todas as novelas que ela fez até hoje, ok? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto